Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João Capítulo 17, versículos 11 a 19 Naquele tempo Jesus erguiu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome o nome que me deste para que sejam um assim como nós somos um quando eu estava com eles guardava-os em teu nome, o nome que me deste eu guardei-os e nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição para se cumprir a escritura agora eu vou para junto de ti e digo essas coisas estando ainda no mundo para que eles tenham-se a minha alegria plenamente realizada eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou porque não são do mundo como eu não sou do mundo não te peço que os tires do mundo mas que os guardes do maligno eles não são do mundo como eu não sou do mundo consagra-os na verdade a tua palavra é a verdade como tu me enviaste ao mundo assim também eu os enviei ao mundo eu me consagro por eles a fim de que eles também sejam consagrados na verdade que nós sejamos um que nós sejamos guardados do maligno que sejamos consagrados na verdade três direções para nós vivermos a segunda parte da oração sacerdotal Jesus estabelece um laço profundo entre o céu e a terra entre a vida da trindade a vida dos seus discípulos a vida de todos nós que fomos feitos discípulos de Jesus nosso senhor que diz eu me consagro por eles Jesus já é santo mas ele se consagra ele se entrega e a sua entrega sabemos que foi na morte e na ressurreição ele se entrega por nós para que nós também sejamos consagrados Deus não quer menos do que isso para nós que nós sejamos sim separados santificados preservados do mal a oração de Jesus traz também um compromisso muito sério de nossa parte não nos acostumarmos com o mal não nos acostumarmos com o pecado vencermos o relaxamento a mediocridade para estar sempre e unicamente junto do senhor e dar testemunho desta nossa união com ele em todas as circunstâncias de nossa vida é palavra de vida eterna